Olá a todos vocês. Bom, gente, eu fiz um vídeo no dia de ontem concernente à tentação de Jesus e eu vim aqui reforçar algumas questões. Conselhante à humanidade, divindade de Jesus, como eu falei, quando existe fundamentação. Agora, preste bem atenção nesse mesmo capítulo, que interessante, porque o capítulo antecedente narra acerca do batismo de Jesus. Bom, se o diabo existe, é um ser maléfico, como alguns colocam, existem algumas passagens que dá a entender isso, aí vem a pergunta e logo então o diabo presenciou esse momento, presenciou essa locução divina, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Se realmente ele ouviu isso, isso é claro, então por que o diabo vai dizer se ele é o Filho de Deus? Ah, isso é para duvidar, mas se Jesus tem a garantia que ele é Filho de Deus, como dizem alguns teólogos, ele é o próprio Deus encarnado, ele é divino, porque ele tem que ser Deus, porque para salvar o ser humano ele tem que ser Deus, porque o homem não pode salvar o próprio homem, o próprio ser humano. Ainda mais de questões abstratas ou metas físicas como sendo um pecado. Se Jesus não é Deus em nenhum momento, logo então ninguém deve aceitá-lo para ser salvo de alguma coisa. Porque se for assim, então o homem pode ter suas devidas prerrogativas para salvar um outro homem, se ele é apenas 100% homem. Ok? Entendendo o raciocínio? Essa é a lógica, não tem como correr disso. Isso é o famoso espiritualizar, como alguns queiram fazer. Mas voltando-se à lógica. Então Jesus está sendo tentado pelo diabo. Aí vem. Olha o problemaço que existe, porque segundo a própria narrativa de Mateus, vou ler depois se abre aí, no versículo de número 8, que ele é a última tentação, no versículo 9 o diabo diz assim, tudo isso te darei se prostrado, me adorares. Então o diabo pede uma adoração a Jesus. Aí Jesus diz assim no versículo 10, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aí minha pergunta que eu vos faço, se Jesus é o próprio Deus, nesse exato momento era Satanás quem tinha que se prostrar e prestar o culto a Jesus. Estou falando Satanás, o ser maléfico, a questão ontagônica entre o bem e o mal. Agora vem. Mas só que diz o texto, Lucas registrando também essa questão da própria tentação, que foi Deus quem deu poder a Satanás e a glória dos mundos, etc. Ele oferece para Satanás, ele oferece, não, e dá para Satanás tudo isso daí. Que interessante. Lucas capítulo 4, deixa eu pegar o versículo, diz assim, versículo 6, e disse o diabo, dar-te a ti todo este poder, que é a questão do mundo, versículo 100 diz assim, e o diabo levantou um alto monte, mostrou-lhe um, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse o diabo, dar-te a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Peraí, então a tentação, além de ser do diabo, é do próprio Deus. Porque o diabo acaba oferecendo uma coisa para Jesus, o qual Deus lhe deu. Aí tem uns crentes aí lutando, vão lutar contra as orças espirituais, contra o mundo espiritual, fazendo um monte de lambança, dizendo, não, São Paulo é governado por Jesus Cristo, o estado da Bahia, porque aqui existem orças espirituais que cuidam de alguns estados, alguns municípios e tal. Peraí, gente. Mas está escrito aí, quem deu toda a glória, todo o poder do mundo todo para governo, foi o próprio Deus para o diabo. Segundo a Bíblia. Aí se você lutar contra a esquerda do diabo, você está lutando contra o próprio Deus. Porque foi Deus quem deu. E agora? Como que vocês crentes respondem a isso? Aí chega Paulo dizendo que a nossa luta não é contra isso, não é contra aquilo, então. Mas vai lutar contra o quê? Se foi Deus quem deu, então, se você lutar contra o diabo, concernente a essas questões de governabilidade, você está lutando contra o próprio Deus, então. Aí o próprio diabo diz para Jesus, eu dou quem eu quero, mas se você se prostrar perante mim, eu dou para você. Peraí. Mas se Jesus é Deus, então, quem deu tudo para o diabo foi o próprio Jesus, porque Jesus não é Deus. Tudo agora, então, quer dizer que o diabo não vai dar, vai devolver para Jesus? Agora vem a pergunta, por que em nenhum momento o diabo se prostrou perante Jesus? Por que o diabo naquele momento foi exigir a adoração se o mesmo teria que adorar o caso Jesus fosse Deus? Por que isso não existiu? Por que Jesus apenas o rejeitou? Jesus vai adorar apenas a Deus. Oh, diabo, não é eu quem tenho que te adorar, é você quem tem que me adorar, porque eu sou Deus. Logo então, gente, eu venho a pergunta novamente, segundo a tentação de Jesus, prova que realmente ele é Deus? Eu não vou dizer que Jesus é Deus pelo fato de Tomé, ai, Deus meu, não sei o que lá, não. Eu quero comprovações. Eu vou dizer que ele é Deus porque um versículo diz que ele é Deus? Agora entra na ótica espiritualizada esse texto agora. Me prove que Jesus é divino perante essas argumentações, essas indagações, as quais eu coloquei. Como sair dessas indagações? Isso é que eu não estou lendo grego nada aqui. Apenas um vídeo de reflexão para você pensar. Será que realmente Jesus é Deus? Se ele é Deus, por que ele é Deus? Se ele é 100% Deus, por que nesse exato momento aí ele não pediu para que o diabo se prostrasse ou adorasse uma vez que ele é Deus? Era um momento oportuno, já sei. É porque ele não quis. Ai Jesus vai e diz, adorará somente a Deus. Ai, em um momento diabo falar, eu esqueci desse texto, Jesus, realmente, você é Deus. Peraí, você é Deus ou você é filho de Deus? E agora? Mas filho de Deus faz-o ser Deus? Como fica isso? Tudo bem que isso é uma figura de linguagem, mas para algumas pessoas não. Para ser filho de Deus, então ele é divino. Se ele é divino, ele tem que ter prerrogativas divinas, como onisciência, onipotência, onipresença. Há a pergunta, onde estavam essas prerrogativas? Ah, já sei. É a quenosis de Paulo. Jesus deixou isso. Mas, de onde está escrito que Jesus deixou isso? Ah, já sei. Na mente, na ideologia de Paulo. lá na carta aos filipenses, onde, pelo fato de estar na Bíblia, as pessoas têm aquilo como uma verdade absoluta e sagrada. Aquele que não usou, por usurpação, o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. É a quenosis. Então, eu chego, tenho que depender, que ninguém no Evangelho falou sobre isso, sobre a questão do se esvaziar de alguma prerrogativa divina, ou de qualquer coisa que seja divina. Ninguém nunca falou isso. Aí, chega uma carta, diz que seja de Paulo, aqui, está aqui. Aí, você pergunta para a pessoa, mas, de onde Paulo tirou isso? Como ele soube disso? Aí, os espiritualistas falam, revelação! Revelação, então, o fato de ser revelado é divino, é Deus. Porque está na Bíblia, porque Deus permitiu colocar. É, Deus permitiu tanto colocar, colocou cobra voando, cobra rastejando, mula falando, e tantos outros absurdos que existem nesse livro chamado Bíblia. Mas, nós, os incautos, tem que ter isso como uma verdade absoluta. E aí, ainda mais Paulo, nós, que eu não posso duvidar de Paulo, não. Então, quer dizer que eu tenho que discordar de Paulo e ficar com o que o senhor está falando, professor? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você investigar, apurar, criticar, os valores daquilo que você acha ser certo. Será que procede esse esvaziamento da que nós de tal de Paulo escreveu? Será onde Paulo viu isso? Já sei. Paulo foi arrebatado. E viu, antes de Jesus se tornar carne. Antes. Paulo viu ele se esvaziar dele, porque tem que ser, antes do verbo se fazer carne. Então, Jesus se esvazia na eternidade, prestem atenção na analogia, ao espiritualismo, que é o que os crentes gostam. Então, Jesus, antes de se transformar em carne, ele se esvazia de alguma coisa para se tornar imagem de servo. Aí, Paulo está presenciando, isso não sei de que forma. Aí, Paulo vê isso. Quando Jesus se transforma em carne que está no seu ministério, aí, Paulo desconhece o Jesus do qual tinha se esvaziado. Aí, Paulo começa a perseguir aqueles que eram ministros de Jesus. Paulo começa a matar discípulos de Jesus. Mas, Paulo recebeu uma remeração antes do verbo se fazer carne, porque ele se esvaziou. Aí, depois, Paulo começa a perseguir os discípulos de Jesus. Não dá para entender isso. Como que é isso aí, senhores? Os senhores podem me explicar como que é essa teologia de Paulo? que ele diz que se esvaziou-se, não teve por usurpação, ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, etc. Ou seja, esvaziou-se nas suas prerrogativas. Como que é isso? E, em nenhum momento, Paulo viu isso. Ah, atendi. Paulo recebeu depois a revelação. Ah, tá. E ninguém endossou essa revelação, né? Interessante. É o que muitos fazem aí. Algumas pessoas escutam um monte de lorota, um monte de abobrinha, e quando a pessoa diz, irmão, isso aqui é a revelação divina, e todo mundo aplaude e acha que é Deus. Não é isso? Eu já passei por muito isso aí de revelações. Então, me cuidado. Quando você lê alguma coisa na Bíblia e não tem explicação, não, isso aqui é revelação, isso é mistério. Tome cuidado com isso. Tá certo, senhor? Toma aí várias perguntas para os senhores analisarem e pararem um pouquinho para pensar. Não se esqueçam, se inscrevam no meu canal do YouTube, curto a minha fanpage Professor Fábio Sabino, e leiam o que está fixado na fanpage para os seus comentários não serem deletados e até mesmo você ser deletado da minha fanpage. E o esboço que eu prometi para hoje, infelizmente não vai dar tempo, ainda estou terminando, talvez só no final desta semana, no final de semana, esse esboço de Mateus, capítulo 4, versículo por versículo, analisando as particularidades dentro da própria exegese. Esse registro diz que Jesus é Deus. Fiquem mais algumas perguntas para os senhores. Até a próxima, até mais e tchau, tchau.